Eu ouvi dizer que nessas frutas estão as encarnações dos demônios dos mares, se você comer uma você vai ganhar uma habilidade especial, mas o mar vai te odiar e você não conseguirá mais nadar. Por outro lado, um velho mestre uma vez também disse sobre o Haki, um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo, presença, espírito de luta e intimidação, não é diferente dos cinco sentidos humanos, no entanto a maioria das pessoas não percebem este poder dentro de si ou talvez ao tentar despertá-lo acabam morrendo, o ato de não duvidar, isto faz a força. Todo fã de One Piece em algum momento já deve ter parado para pensar em o que é mais forte, o Haki ou as Akumas no Mi, quem venceria uma batalha entre aquele que domina todos os aspectos de suas respectivas frutas e aquele que treinou todos os aspectos do Haki até os seus limites. Quer saber esses segredos e quem venceria esse duelo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sei, não tem capítulo hoje, mas tem o que? Tem eu. Trazendo um vídeo para vocês e tentando decifrar o que é mais poderoso, o Haki ou a Akuma no Mi. Eu tenho certeza que você em algum momento da sua jornada, lendo ou assistindo One Piece, já parou para matutar e tentar decifrar qual o poder ou mais absoluto dentro dos mares. De One Piece você vai descobrir tudo nesse vídeo, então assiste até o final. Assim de tudo espero que você se divirta, mas se você é novo no canal aproveita para se inscrever também. O inscrito é uma galáctico, dispara o like para dar uma fortalecida e agora vocês vão descobrir qual é mais poderoso. A Akuma no Mi ou o Haki. Partimos do princípio que segundo o Rob Lute não existe Akuma no Mi. Inútil nos mares de One Piece. É tudo sobre como você utiliza ela. Temos personagens como Luffy e Katakuri provando isso, mas também temos exemplos curiosos com Buggy e sua fruta que simplesmente não deixa perder para qualquer espadaginho mesmo quando falamos de Zouro ou mesmo Mihawk. Alguns usuários de frutas são tão fortes que podem afundar uma ilha inteira ou mesmo devastar locais com estalar de dedos. Nesse contexto surge o Haki, o grande equalizador para aqueles que não possuem essas habilidades oriundas das Akuma no Mi. Uma força latente que existe em todo o ser vivo, isto é o Haki. A dúvida que surge é o que é mais forte afinal de contas. Analisando de forma geral, quem venceria uma batalha entre aquele que domina todos os aspectos de sua respectiva fruta e aquele que também treinou todos os aspectos do Haki até os seus limites. Vamos primeiro as apresentações dos duelistas começando pelas frutas. Sabemos que as Akuma no Mi são frutas místicas amaldiçoadas encontradas dentro dos mares de One Piece que podem conceder a quem comer habilidades únicas e para lá de estranhas ao preço de perder a habilidade de nadar e se tornar fraco em contato com a água do mar ou com o material chamado Kairoseki, um artefato manufaturado que simula as ondas do mar. Não podem existir duas frutas idênticas ao mesmo tempo e depois que um usuário de Akuma no Mi vem a morrer, esta fruta volta ao mundo onde aparentemente renasce em um fruto normal mais próximo e já fica pronto para ser consumido para outra pessoa. De acordo com as características e habilidades únicas que fornecem, as frutas se enquadram em três categorias diferentes, a Paramessia, a Zoan e a Logia. A Paramessia concede características e habilidades que afetam o corpo do usuário e permite que eles manipulem o ambiente ou produzam substâncias. Dentro dessa categoria principal temos subcategorias como as raras Paramessias Especiais. De forma simplificada para você identificar uma Paramessia Normal ou uma Especial, pensem, imaginam que tem uma Paramessia Normal, o que significa que ele pode produzir veneno da mesma forma que Doflamingo, por exemplo, faz com seus fios, porém ele não é feito de veneno e é por isso que Luffy foi capaz de acertá-lo mesmo sem Haki. Katakuri é uma Paramessia Especial porque não só pode produzir o Malti, mas seu corpo também é de Malti e é por isso que ele é capaz de deixar os ataques passarem por ele utilizando a sua visão do futuro. A razão de existir a Paramessia Especial e ela não ser classificada diretamente como uma Logia e é porque o Malti de Katakuri, por exemplo, não é uma substância natural que você encontraria na natureza, ao contrário, por exemplo, do gelo, lava, luz, relâmpago, neve, fumaça, entre outros. Já as Zoans concedem aos seus usuários capacidades únicas de se transformar em outra espécie ou um tipo raro de animal. As subcategorias de Zoan incluem as ancestrais, onde encontramos animais do período, por exemplo, dos dinossauros e as míticas, onde temos animais de lendas, contos e mitologias como o Buda ou a Fênix. Por fim, as mais raras Akuma no Mi são as Logias que concedem aos seus usuários os traços de um elemento natural ou mesmo uma força da natureza, permitindo-lhes criar, controlar ou transformar seus corpos em seus respectivos elementos. Além disso, eles podem dividir seus corpos em várias partes e se tornar até mesmo intangíveis em suas formas elementares, sendo capazes de quase anular todos os tipos de ataque. As três categorias principais, para Mestre, Zoan e Logia, possuem uma forma final. Em raras ocasiões, usuários de frutas podem utilizar outra habilidade chamada de despertar, quando dominam seus frutos ao máximo limite. Não foi revelado muito sobre este poder ainda, no entanto, nos foi mostrado que estende e aprimora em muitas habilidades do usuário, dependendo da categoria da sua Akuma no Mi. geralmente envolve moldar o próprio ambiente ou um aumento gradativo de sua força e durabilidade. Agora falando um pouco do Haki, é um poder natural que gira em torno da presença de alguém, lutando contra o espírito e a intimidação. O Rei das Trevas, Reilig, descreveu o Haki como um ato de não duvidar. Haki é dividido em três categorias ou as três cores do Haki. O primeiro é o Haki de observação, que dá uma pessoa destreza visual e percepção aprimorada de seus arredores, bem como a capacidade de prever os movimentos do seu oponente. Já o Haki de armamento permite que a pessoa utilize sua força de vontade para criar uma armadura invisível e endurecida ao seu redor, ou de um objeto que esteja carregando como uma espada. Isto permite que eles se protejam de ataques, além de fortalecer os seus próprios, além disso permite também ao usuário atacar o corpo verdadeiro de um usuário de uma Akuma no Mi, permitindo que você realmente machuque qualquer usuário, independente de seus poderes ou intangibilidade. Em um confronto de Haki de armamento, o Haki mais forte sempre vai triunfar. E temos também o raríssimo Haki do Conquistador, que permite uma pessoa utilizar sua própria vontade para sobrepujar a vontade dos outros e de seus arredores. Todos os campos de Haki possuem variações e subcategorias, como a visão do futuro ou o armamento avançado que pode ser usado em forma de emissão. Dito isto, dito esses pontos básicos, iniciamos nosso confronto. Primeiramente, temos que analisar o potencial de ambos os poderes em questão de evolução. Iniciando com as Akuma no Mi, não existe um limite definido para extensão do poder da fruta. A eficácia de uma Akuma no Mi depende predominantemente de várias condições, como a capacidade física e mental do seu usuário, bem como a sua criatividade. Essencialmente, as Akuma no Mi tem a capacidade de afetar o ambiente interno e externo, além de fortalecer diretamente os atributos físicos dos seus usuários. Um grande exemplo de fortalecimento podemos ver nas Zoans ou indiretamente, também vemos na quarta marcha de Luffy, que é onde entra a sua criatividade de soprar ar para dentro do seu corpo, transformando um fruto inicialmente engraçado em algo letal. Já na evolução potencial do Haki, houve alguns cenários inexplicáveis, que podem sugerir do que o Haki pode ser capaz, uma vez que é totalmente dominado ou treinado aos limites. Até eu devo admitir que os atuais níveis de poder de Haki parecem desanimadores, contra os poderes de Akuma no Mi nos recentes arcos de One Piece. O que acaba me levando a acreditar que o Haki é muito mais do que ele aparenta, especialmente quando pensamos em Shanks, por exemplo. Alguém sem um fruto sendo um Yonko, um imperador, que tem sua força reconhecida por piratas de alto nível e mesmo fuzileiros navais. O potencial do Haki de observação nos seus limites pode prever o futuro, escutar os sons e conversas ao seu redor, perceber as coisas em uma velocidade mais rápida do que as outras. Essencialmente o tempo fica mais lento para o usuário desse tipo de Haki. O potencial do Haki de armamento nos seus limites é de canalizar todo o seu Haki do seu corpo em um único ponto, transformando ele em uma forma de emissão de curto alcance altamente destrutiva, sendo capaz de causar danos massivos de dentro para fora. Já o potencial máximo do Haki do Conquistador, não temos muitas informações, talvez alterar o clima ou mesmo suprimir os poderes de Akuma no Mi do seu inimigo, impondo sua vontade sobre ele. Bom, em nosso primeiro confronto peguemos a força ofensiva e defensiva de ambos. Vale destacar que falamos aqui de uma luta direta e não de liberação de poderes. Todos sabemos que Barba Branca poderia afundar uma ilha a qualquer momento, mas durante uma luta ele tomaria certo cuidado ao fazer isso, senão ele mesmo morreria junto afundando com a ilha. Mas mesmo assim, sabemos que a força básica pura varia entre os personagens no mundo de One Piece. Garp, por exemplo, destruía montanhas como forma de aquecimento. E os poderes das Akuma no Mi podem direta ou indiretamente aumentar a própria força do usuário tremendamente, para competir com uma oposição mais forte do que ele. Mas também é o mesmo caso do haki de armamento, pois permite aos usuários contornarem as diferenças na força relativa. Essencialmente imbuindo-se de uma armadura que protege os usuários de ataques físicos e elementais. Então no confronto entre ataque e defesa, o vencedor para mim aqui sem dúvidas é o haki do armamento, treinado ao máximo pelo fato de que uma fruta somente não passa pela defesa do haki. Os usuários precisam mesclar seus poderes da fruta com o haki para causar dano. E mesmo que não precisem, para se defender é necessário ativar o haki, pois somente um usuário de haki acertaria pesado, ignorando sua intangibilidade ou propriedade do seu fruto vencedor haki nesse ponto. Já na velocidade, ao analisar esse atributo, é justo mencionar o personagem talvez mais rápido do mundo de One Piece mostrado até agora, que é o almirante Kizaru com a capacidade de viajar na velocidade da luz. Embora haki não necessariamente aumente a velocidade do seu usuário, há uma razão pela qual o Kizaru reconheceu o Ben Beckman lá na guerra de Marineford e foi mostrado com a mesma reação quando viu o Rei das Trevas, Rayling. A habilidade de ter uma percepção aprimorada reduz a eficácia da velocidade que um usuário possa ter. Ou seja, por mais que você se mova na velocidade da luz, ao prever o futuro você sabe onde o usuário irá se materializar para atacar. Então aqui o vencedor também é o haki de observação treinado, pois ele permite que você acompanhe a velocidade, mesmo não sendo tão rápido quanto o seu inimigo. Temos a questão de energia gasta para os poderes. O uso de energia da Akuma no Mi e no uso de haki exigem resistência que podem sim ser treinados e tem uma espécie de barra de resistência, visto quando o Luffy foi incapaz de usar qualquer forma de haki depois de exaurir o seu próprio mesclando com a quarta marcha. O próprio Lau afirma que o haki não pode ser usado em excesso, enfatizando que ele tem limites. Por outro lado, as frutas tornam-se uma grande parte da vida do usuário após o seu consumo, tornando-se até mesmo uma segunda natureza desta pessoa. Em conclusão do que vimos até agora, a haki é vista como mais extenuante e desgastante para o corpo do que o uso da energia das Akuma no Mi. E aqui sem dúvidas o vencedor são as Akuma no Mi, que podem ser usadas por muito mais tempo. Podemos adicionar também o fator desconhecido. Oda está constantemente revelando novos poderes e melhorias, como o despertar, que pode fazer com que os usuários das frutas superem praticamente tudo. A gaiola de Doflamingo é um bom exemplo, um poder que haki nenhum foi capaz de cortar no arco de Dresodas, sem contar que as frutas podem ter usos incríveis quando seus usuários são criativos. Já o haki é algo cantado e que qualquer lutador experiente sabe o seu funcionamento, por isso o vencedor aqui também são as Akuma no Mi, que sempre pode surpreender devido a criatividade do seu usuário. Bom, ficamos em um 2x2 e para desempatar vou colocar o uso geral em batalha. Aqui permite que você se destaque em combate, aqui de observação permite que você se esquive de balas, veja o futuro e todos os tipos de maneiras divertidas que possam influenciar em uma batalha. Vimos como funcionou perfeitamente em Luffy lutando contra Katakuri. Já o armamento permite que o usuário se torne um objeto imóvel ou uma força imparável. Olhamos para bons exemplos entre Odeen, Garp, Roger, Mihawk, Zoro e os outros, que são indiscutivelmente alguns dos lutadores mais fortes que conhecemos nos mares de One Piece e que não tem o Makuma no Mi, mas que fazem frente aos grandes poderes. Haki é o motivo pelo qual eles prosperam. Claro que a Kainu pode explodir você apenas estralando os dedos, mas se seu haki for mais forte você consegue repelir as habilidades dele. Somente com o haki você pode lutar, mas somente com o seu fruto infelizmente não pode. É preciso combinar poderes de Akuma no Mi com o haki para ser efetivo. Haki é a melhor ferramenta de luta, obviamente depende mais das habilidades do seu usuário. Se tanto frutas quanto haki escalam infinitamente é um ponto bastante discutível, mas no fim do dia haki deve ser o que separa o vencedor do perdedor. E é isso galera, o que vocês acharam dessa contenda, concordam com isso, discordam? Coloquem seus pontos quem venceria um usuário masterizado somente na fruta e um usuário masterizado somente no haki. Não vale colocar haki para o usuário da Akuma no Mi também, não vale, não vale. Tem que ser justo. Deixa sua opinião aqui. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo, gostado. Se você gostou deixa um like para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui.